E aí, torcida Dricolor, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha, eu estou vindo aqui com notícias importantes, tá? E a grande pergunta é, será que o Mário Bittencourt vai cumprir a sua promessa? Não, eu não estou falando de voto online, tá? Não, não é esse o assunto, fica aí. É um assunto muito importante, pensando no futuro do Fluminense, pensando até mesmo no título, no futuro título, no que pode ser a briga pelo título, tanto do Campeonato Brasileiro como da Copa do Brasil. Também nós vamos trazer aqui para vocês os números do Fernando Diniz. Fernando Diniz completou 20 jogos desde essa volta aí ao Fluminense. É sempre bom trazer o número para você ter ideia do que está acontecendo. Às vezes a gente fica de jogo a jogo e esquece de tudo. Então vai ser interessante você saber como o seu técnico, o Fernando Diniz, vem se destacando aí no comando do Fluminense, tá? Mas primeiro, rapidinho, recado rápido, se inscreva aqui no canal Hora do Fluminense. Estamos com quase... não, já estamos de... é isso mesmo. Só quer saber de praia, hein, velho? Tu não me ajuda não. Isso, já estamos aí com 49.180, daqui a pouco, 49.200, cara. Vambora, se inscreva no canal, deixa o gostei também logo abaixo do vídeo, é simples. É só clicar no gostei, você já me ajuda de forma incrível. É incrível o que você pode me ajudar. Obrigado a todas as palavras aí da camisa, que eu fiquei muito triste mesmo. Né, estou esperando a ombro, ver se a ombro me liga e fala, Tiago, então vamos arrumar a camisa. Até agora ninguém me ligou, gente. Eu estou com pouca moral no YouTube, essa é a grande verdade. Mas vamos lá. Falando um pouquinho de Fernando Diniz, o NetFlu trouxe para a gente, galera, os números, ó, Diniz chega a 20 jogos no comando do Flu e números seguem excelentes. O grande medo, e é bom trazer isso aqui também, porque o grande medo da torcida era Fernando Diniz repetir 2019, né? Mas não é isso que está acontecendo não, hein? Vamos lá. É, ó, em 20 jogos até aqui, foram 13 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, né? As 3 derrotas, eu lembro, são, é simples, né? Fla-Flu, onde o Fluminense foi melhor, Juventude, onde o campo estava alagado e Atlético Goianiense, quando o David Braz vai ser expulso logo no comecinho, né? Então, é isso. Essas foram as 3 derrotas do Fluminense. O time de Guerreiros marcou 43 gols, gente, e tomou 18. Olha a quantidade de gols que faz o Fluminense, isso aqui é maravilhoso, né? Já campeão carioca esse ano, com a Bel Braga comandando, o Fluminense segue vivo nas duas competições que disputa, né? Brasileirão e Copa do Brasil, e vislumbra ao menos mais uma taça em 2022. Então, meus amigos, a gente está falando aqui de 13 jogos, e, não, 20 jogos, e 13 dos 20 foram vitórias, né? Excelente, cara, muito bons os números do Diniz. Não, e aqui a gente poderia, né, entrar em chances criadas, porcentagem de gol, de posse de bola, né? E entrar mais nesses números. Mas só de você ver ele no bruto, né? Mais superficial, você vai ver que o Fernando Diniz, de fato, vem se destacando e vem mostrando uma força muito interessante no Fluminense atual, né, gente? Impressionante como vem trabalhando bem o Fernando Diniz, é claro, com todo o apoio, né, dos jogadores também que pediram a contratação dele, né, e estão ali empenhados em fazer dar certo o estilo de jogo, né? Agora, a notícia mesmo que está me pegando aqui, galera, e eu tenho que trazer ela para vocês, é o seguinte, eu vou ter que falar o contexto, apesar de eu querer fazer um vídeo bem rápido, mas eu vou ter que gravar o contexto, porque senão muita gente fica em dúvida. O que que aconteceu? Por que que está aí se o Mário vai cumprir a promessa dele? Na coletiva que ele deu, há um tempo atrás, ele trouxe que o Fluminense precisaria fazer mais algumas vendas, né? De uma a duas vendas, foi o que disse o Mário Bittencourt. Só que ele vai falar o seguinte, só que dessas vendas que vão acontecer agora, no meio do ano, o André está fora, tá? O André não será vendido, beleza? E isso foram palavras que não foram minhas, não. Foram do presidente do Fluminense. Mário Bittencourt. E quando ele fala isso, automaticamente eu me acalmo, porque hoje, André, ele tem um papel fundamental. Se eu pudesse dizer ali, o André é um dos pilares do time do Fluminense, tá? Ele é o dono do meio de campo, sabe? Se você tirar o André ali, certamente vai começar a ruir esse meio de campo, né? Ele é uma das colunas desse meio de campo. A importância que o André tem, não só com o Diniz, né? A importância que o André, ele vem ganhando no Fluminense, é coisa de maluco. André, gente, ano que vem, vai para a Seleção Brasileira. Isso é certo. É certo. O que é certo na vida, tem duas coisas. A morte e que o André, ano que vem, vai para a Seleção Brasileira. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É óbvio. Agora, pensando nisso, Mário falou que o André não seria vendido e disse mais. Na ocasião, falou que Paulo Angione estava em conversas avançadas para uma renovação de contrato com o jogador e o jogador ganhar um aumento de salário, algo que eu acho justo. Para mim, quem tem que ganhar dinheiro é quem resolve, quem ajuda, né? E para mim, justíssimo. E foi o que aconteceu. O nosso querido André teve seu contrato renovado, né? Beleza. Show de bola. Aumento salarial, aumento na multa. Beleza. Então, tudo que o Mário tinha dito estava se cumprindo. Porém, uma coisa que faltou é se o André vai ser vendido ou não. Uma coisa que a galera não entende é o seguinte. Não tem nada a ver o contrato renovado com a venda. Só para contextualizar, o próprio Luiz Henrique tinha contrato com o Fluminense, renovado, bonitinho, até 2025. Multa recisória de 40 milhões de euros, 220 milhões de reais. Eu nunca vou esquecer isso aqui. Porque, na minha opinião, Luiz Henrique era para ter sido a maior venda da história do Fluminense. Não foi. Então, ele estava com o contrato renovado até 2025. Multa lá no alto. E o que aconteceu? Luiz Henrique foi vendido para o Betis com valor fixo de 50 milhões de reais. Um pouquinho menos. E pode chegar a tantos, a 70 e poucos milhões com os bônus que, muitos dizem que o Betis, um dos fatores, ganhar a Champions League. É a cor de maluco. Então, tá. Tiago, onde tu quer chegar? Saiu uma informação agora no marketing. Porto. Que é uma página aqui focada no time do Porto. Mesmo Porto que está aí querendo o Nino. Mesmo Porto que levou o Evanilson. Mesmo Porto que ama jogador Fluminense. Nunca vi. E agora eles falam assim, ó. Tá aqui, ó. Eu não consigo mostrar na tela para vocês porque eu não estou em casa. Mas, olha. Fechado com o dossiê, Gabriel Verón. Futebol Clube do Porto tem um novo alvo brasileiro. Adivinha, gente. André Trindade. André Trindade é o nosso André. O médio do Fluminense interessa ao emblema azul e branco que irá formalizar uma proposta nos próximos dias. Então, olha só. Mário deixou claro. Falou que não vai vender. Mas nos próximos dias vamos ter uma proposta do Porto ao André. Aí é a grande pergunta. Mário, você vai cumprir a sua promessa de não vender o André? Mesmo que, sim, Fluminense tenha uma meta para bater de vendas. Eu já expliquei isso aqui para a galera. E mesmo assim, não sei como é que estão aí a vender outros jogadores. Mas o André, você disse que não venderia. Ou será que vai ser a mesma coisa com o Luiz Henrique? Bota a multa lá no alto, renova o contrato e depois dou o jogador. Aí não adianta, né? Agora, quero saber se o Mário vai cumprir a promessa dele. É agora. Torcedor, é agora. É agora que eu quero saber. Porque é agora que vai chegar uma proposta aí para o André. E o Porto parece que não está de brincadeira. André, hoje, ele é um dos melhores volantes do Brasil. Eu vou ficar maluco aqui. Eu já vou ficar louco. E eu não acredito que o Mário vai dar esse mole em pertinho de eleição aí. Porque isso aqui, para quem defende o Mário, não terá defesa. Para mim, que elogia quando tem que elogiar e critica, para mim é mole. Agora, para quem protege o Mário, eu quero ver como vocês vão proteger se ele descumprir mais uma promessa. Porque a outra foi o voto online que até agora é neca, né? Então, é isso. Gente, estou preocupado. Confesso para vocês. André, para mim, é um grande jogador. Grande jogador. Grandissíssimo. André, para mim, é maravilhoso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, claro, para mais notícias, o seu amigo vai estar aqui. Vamos esperar. Mas o Porto vai fazer proposta para o Fluminense, tá? Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Valeu. E falou.